Milão entregou o título de cidadão honorário ao Dalai Lama, uma distinção que desagrada as autoridades chinesas. A decisão de honrar o líder espiritual tibetano foi tomada pelo anterior executivo, mas a entrega das chaves da cidade foi sendo adiada por pressões de Pequim, que chegou mesmo a ameaçar não estar presente na exposição universal que Milão acolheu no ano passado. Recorrendo ao humor para se manter à margem de polémicas, o líder budista afirmou Junto ao local da cerimónia houve um protesto organizado pela comunidade chinesa. A embaixada da China afirmou que o caso feriu profundamente os sentimentos do povo chinês e avisou que terá um impacto negativo nas relações entre os dois países. Nos últimos anos a China tem feito investimentos de vulto em Itália, nomeadamente nos campos da indústria ou do imobiliário.